E aí galera, beleza? Eu sou o Beto e vamos seguir jogando Resident Evil Village. Se tu não viu os episódios anteriores, eu vou deixar o link aqui no cardzinho e na descrição também. A gente tinha recém derrotado esse monstrão aqui, que era aquela... Ai, nunca sei o nome dela. Dimitri... Sei lá, não lembro o nome dela. Mas enfim, é a mãe das vampiras lá. As vampiras muito loucas. E agora, a princípio, nós saímos do castelo, pelo que eu entendia. Foi isso que aconteceu? É, lá está o castelo. Nós estamos aqui fora. Procure a house. Dá para salvar aqui. Eu terminei o item solicitado. Por favor, entregue-o na casa com a chamina vermelha. Vá até as ruínas pelas cavernas e depois desça para o vilarejo. Uma pista de que a gente possa encontrar provavelmente um item especial ou algum tesouro, né? Vamos salvar o jogo que eu ainda não salvei. Vamos embora. Nada aqui. A gente pode ir ali. Mas eu queria dar um bisu... Não, vamos ali primeiro. Tá? O que é isso? Pólvora. A gente ainda não tem esse item aqui. Tudo bem. Vamos embora. Vamos embora. Tem algumas áreas desse jogo que estão realmente muito escuras. A gente veio dali. Aqui embaixo tem alguma coisa? Tem não, hein? Deixa eu dar uma olhada no mapa que eu não olhei ainda. Bom. Vamos embora. A gente tem que entrar aqui. Nessa caverna muito esquisita. Será que eu posso dar um tiro aqui? Posso. Não tentei dar uma facada? Não. Mas eu poderia. Lembrando que temos muitos inimigos para enfrentar ainda. Ai, meu Deus. Qual a chance de não vir um bicho do nada aqui? Será que se eu matar um peixe aqui ganha alguma coisa? Deixa eu ver. Cadê? Para aí, peixinho. Eu não quero ficar gastando bala contigo, não, hein? Caçador. Tá bom. O bicho vai puxar meu pé. Um peixe? Pegue carne de peixe. Tá ótimo. Calma aí, moça. Calma aí, moça. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte. Glória à mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que tá rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Eis uma pergunta. Ele não falou que ele tá quase morto. Ele falou que ele quase morreu. A gente acabou de terminar uma linhagem. Eu só quero achar minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. Que isso? Essa velha é louca. Gostei que tem símbolo da Umbrella ali. Espera aí. Isso é familiar. Ei, ei, espera. Senhora! 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 Senhora me trancou aqui dentro. Vou pegar essa chave aí. Chave de asas. Então, quer dizer que a gente vai... Não, sei. Vamos descobrir o que a gente vai fazer agora. Ah, já vi uma porta dessa aqui. Chave de asas. Vamos embora. Nós estamos com pistola, a escopeta e um rifle de assalto. Será que vão ter mais armas ainda? Bom, pelo menos é a luz do dia, né? Mas é. Mas é. Luz do dia? Olha o símbolo da Umbrella aqui, irmão. Deixa eu dar um rolê por aqui. Só pra dar uma exploradinha, a ver se não tem nada pra lutar. Imagino que não, né? Bom. Ah, eu vou apertar o símbolo da Umbrella. Não dá pra usar nada. Ah, precisa de uma... Acho que precisa colocar alguma coisa pesada em cima pra levantar essas quatro trancas, ó. É, nada. Vambora. Só porque eu falei que tava a luz, tá quase ficando de noite, eu acho. Escondidinho, é? Tô ouvindo barulho de bicho. Ih, rapaz. Vai ter bicho que vai pular em mim, viu? Esse homem vai levantar. Levanta aí, homem. Será que tem stealth? Acho que não, né? Será que vale a pena dar um tirambasso nele? Só pela ciência? Valeu. Opa! Opa! Tá? Beleza. Não tem mais nenhum bicho pra cá. Nenhum bicho que vai do nada pular nas minhas costas. Mais ninguém? Então, vambora. Lugar esquisitão, hein, amigo? Ah! Tem que entrar de novo nos lugares, mano. Ah, vamos pela esquerda aqui. Tá? Gastar bala pra caralho com esses bichos aqui, irmão. Tá? Aqui vai ter mais bicho. Tá? Tem umas santas aqui. O que que é isso? Onde é que a gente tá, amigo? Tô lá, hein? Acho que não é nada. Tem gente morta aqui. Pra quê? Tá. Não tem ninguém aqui? Ó, não tem ninguém aqui, hein. Se spawnar um bicho atrás de mim, é... Sacanagem. O que que é isso aqui? Pô, mas que chave que abre isso? Não. Sei lá. Vambora. Sempre na saída. Pfff! 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 Pela de loading escondidas, pá. Ah, acho que eu não tô mais gostando. E agora? Olha quem tá aqui! Velho duque. Aí está você. Imaginei que fosse aparecer. É que esse duque não é do mal, hein? Mas tudo aquilo à toa. Será mesmo? Será mesmo? Você conseguiu algo de valor. Não sei se tem valor, mas... Ora, você tem uma filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada? Gente, não. Não, mentira. Não deixa cair no chão, né? Parece que é a cabeça dela dentro do frasco. Que isso, cara? O que? Rose está... Rose está... Não diga mais nada! Isso... Isso é impossível! Ai... Não pode ser! Minha nossa. A infância de sua filha continua intacta. Os poderes dela são extraordinários. Ela tá viva, então, ainda. Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chamina vermelha no lado oeste do vilarejo. Vá atrás do homem que mora lá. Então continuaremos nossa conversa. Para de me enrolar e vai direto ao ponto! Bom, você não precisa confiar em mim. Mas você tem alguma opção melhor? Meu pai, véi! Você é quem sabe. Afinal, o cliente tem sempre... Razão. Você vai pagar se eu descobrir que mentiu. É isso, Duke. Relaxa aí, irmão. Ô, louco. Aumentar o poder de fogo. Capacidade de munição. Deixa quieto. Tá, primeiro eu vou dar uma olhada aqui o que ele tem de novo aqui. Dá pra aumentar mais ainda nosso inventário. Mas, sinceramente, eu acho que ele não precisa. O que é isso daqui? O apoio de fuzil. Mira telescópica. Isso daqui é tudo pro fuzil? Fuzil de precisão. Tá, eu não sei se eu vou melhorar o fuzil agora não, hein? Acho que não precisa. Quer dizer... Sentir fome. Vamos melhorar o poder de fogo da doze. Precisa também. Daqui a pouco eu invisto um pouco na pistola, porque eu uso bastante. Cara, eu tenho 17 mil. Vou melhorar o poder aqui. Tá. Cadência de tiro. Capacidade de munição. Felicidade de recarga da doze. O que eu faço, cara? Capacidade de munição, cara. Não sei, hein? Vixi, agora eu fiquei na dúvida. Tá, aqui eu já não posso mais comprar nada. Ah... E se eu aumentar a capacidade de munição da sniper? Eu acho que é legal, porque ela só tem quatro balas. Tá bom. Tá bom. Beleza, Duque. Seu safado, que eu acho que tu tá... Acho que tu tá de sacanagem comigo. Tá, aqui não dá pra fazer nada, né? Não. Ele falou do lado oeste e ele apontou para cá. Tá. Vamos abrir aqui. Xaminé vermelha. Tô louco, ó. Ali, ó. Xaminé vermelha. É naquela casa. A gente já veio aqui, não veio? Tá um pouco mais assustador do que antes. Talvez sim. Ah, a gente pode vir aqui agora, ó. Agora a gente tem essa chave. Aqui também, a gente pode abrir esse aqui, ó. Tá. Vamos fazer isso, então? Vamos primeiro vir... pra trás aqui. Isso. Aqui. Tá trancado isso aqui, ó. Tá trancado isso aqui. Aqui, ó. Não. Então... Isso. Como é que eu vou dar a volta aqui? Não, não é aqui. É aqui, pô. Eita, eu não consigo vir aqui. Eita, né? Será que eu posso passar por dentro da casa aqui? O que é isso, gente? Eita, eu não consigo vir aqui. Tô ouvindo esse barulho, viu, amigo? Não sei onde tu tá, mas eu tô ouvindo esse barulho. Essa é a casa da chaminé vermelha, cara? Não, é aqui. O que eu tô fazendo ali? Ah, mas tá trancado por dentro, eu não consigo ir, né? É aqui que eu tenho que vir. Mas eu acho que eu vou ter que dar toda a volta. Será? Por aqui não dá pra ir. Ou por aqui, ó. Vem por aqui. Desce. Vem pelo rio. Dá a volta. Vem por aqui. Será que é isso? Tô meio perdido, posso ser bem sincero. Aqui eu vou precisar de uma gazua, então não adianta. Veja por aqui, hein. Vamos abrir, né? Essa chave não serve? Ah, chave do pássaro. Agora que eu entendi. Tudo bem. Tá. Eu não sei como chegar ali, então. Mas aqui tá trancado, não dá pra abrir. Por lá tá trancado, não dá pra abrir. Cara, é por aqui, não tem outra opção. Como é que é que eu não consigo abrir? Esse é o problema. Não consigo passar por aqui. Por dentro da casa? Tomou um cagaço, mano. Eu ouvi um grito vindo da casa da chaminé. Eu ia dar uma olhada, mas os troços barraram o caminho. Vou ter que dar a volta. Quem diria? Aquele buraco no estábulo ia vir... Quem diria que aquele buraco no estábulo ia vir a calhar? Se eu não tiver voltado, até amanhã, melhor ir pra casa da Luisa sem mim. Tá. Cara. Vale a pena usar a azul aqui? É, vou usar a azul. Valeu, hein? Tá. Abre aí. Tá. Tem ar. Deixa eu olhar o mapa. Ih, tem coisa aqui ainda dentro da casa, hein? Animal, sei lá o quê. Tá, casa. Clear. Cadê os bichos? Eu ouço vocês. Tá. Vamos lá. Deixa eu já abrir isso aqui. Se eu precisar voltar correndo, já sabe. Bravo, é que é muito escuro em alguns lugares. Tu morreu, hein, amigo? Eu sei que eu vi que os bichos ficam alguns em cima das casas, né? Tem que ficar olhando e dando um bisu aí. Tá. Não foi aqui que eu... Eu já vim aqui, não vim? Já. O que que eu faço aqui? Preciso de algum outro item. Imaginei que fosse precisar, né? Não ia ser fácil. Não dá pra vir aqui? Não. Não entre. Aqui precisa de uma gasua. É aqui? Não. Mas aqui eu ainda não peguei as coisas daqui. Não. 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 E aí, gente? Será que faz... Será que é isso aqui? Tá bom. Casa liberada. Bora pra essa daqui agora. A porta está trancada pelo outro lado. Que lindo. Tudo bem. Tá bom. Bora pegar umas moedas. Oficina. Ih, na oficina vai dar merda, hein? Vamos aqui primeiro, então. Aqui também pode dar merda, mas... Tá. Provavelmente vai ter algum lugar que a gente ache essa senha, né? Tá. E deve ser na oficina. Número 07. 07, 08. Tem os números ali, tu viu? Cadê o resto dos números? Aqui tem 08. 07. Como é que eu não consigo entrar ali? Será que tem algum lugar que vai me dizer os números, assim, tipo, na parede e eu descubro? Não sei. YM. Será que é isso? 07, YM, 08. Daí, sei lá. 07. Aqui não tem letra. Seria, tipo, 07. E aqui, 8. E aqui, 0. E aqui, eu já não sei mais. Aqui não? Não tem ideia, viu? Hum... Tá escrito ali 07, 08. Devia ter, talvez, mais alguns números por aqui. Nada. Ixi, cara. Será que eu ainda não tenho que vir aqui, então? Ah, pode ser, hein? Bom, vambora. Não deve ser aqui ainda. Mas eu não consigo ir reto aqui. Eu não consigo passar ali. Não tem mais nenhum número pra cá. Aqui tá trancado. Caraca, mano. Como não dá pra eu ir ali? Tem que ter um jeito de eu passar aqui, pô. Não dá pra subir em lugar nenhum aqui? Pior que não, hein? Caraca. Tinha um papel aqui. Olha pela janela. Ah, aqui, ó. Fala aqui, monstro feio. Não foi dessa vez, né? Tá bom. É 07. Tá. 04. Vai 08. M1911. Ok. Macaco. Vai vir bicho, né? Vai vir bicho, né? O nível de bateria está baixo. Pronto. Mais, cadê? Ih, eu matei 4 e me deram o item só pra... Ah, aí não. É desla... Opa, aqui, ó. Tá falando mal, vai. Tá. Vamos usar o poço, é isso? Pela primeira vez. Não é o poço. Ah, não, é o macaco. É pra usar no carro ali. Vou carregar a 12. Caso venha algum bicho aqui nas minhas costas, né? Sei lá. Vamos usar... Manivela de macaco. Qual a chance? Olha quem tá ali. Ah, tá aqui, amigo. Tá bom. Eu matei o amigo aqui. Eu ouço o barulho, amigo. Tô ouvindo teus barulhos, só não sei onde tu tá. Ó, tu tá dentro dessa casa aí, né, ô safado? Deixa eu só eu colar aqui pra cima, que eu ainda não fui. Ah, mentira que não tem nada aqui. Tem até suquinho de laranja, rapaz. Cuidão de eu vim aqui. Não. Quer dizer, sei lá, né? Bom. Azul, ó. Cadê? Barulho esquisitão. Barulho esquisitão. Vai dar merda. Tem um bicho aqui dentro. Por que que eu vou ali, gente? É um porquinho. Sei lá, né, gente? Deixa eu destrancar essa porta, caso eu precise sair correndo. Ah, eu tenho que matar os animais, pelo que eu vi. Aqui tem uma galinha. Ah, aqui foi de onde eu vim no início do jogo, né? Tá bom. Vamos sair daqui de dentro? Vamos tentar entrar nessa casa aqui. Só que eu acho que é só pelo outro lado, né? Na esquerda aqui. Ah, mentira que eu errei. Ah, mentira que eu errei. Beleza. Limpei essa área. Acho que sim. Deixa eu carregar as armas. Eu tô gastando muita bala, na real. Se bem que... Tudo bem. Eu tenho que ir reto e virar à esquerda, a princípio. Eu tenho que ir. E aí E aí E aí e como é que tu é grandão calma aí que tu demora um pouco mais para morrer E aí E aí E aí a gente a mãe calma aí meu amigo eu vou fazer uma munição de 12 fazer mais uma fazer uma dia de coisa vou usar um remédio Zinha que ninguém é de né de ferro Cara esse maluco não morre velho Bota a cara aí amigo Vamos seu otário Será que eu devia ter só atirado na cara? Pode ser talvez eu devia ter só atirado na cara Trancado devido ao proprietário do desaparecido Dá uma facada aqui só para saber que eu vou entrar aqui E vamos abrir essa Essa aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Tá Agora eu gastei bala hein Puxa vida Eu vou ter que subir lá com certeza Mas antes eu vou ali na do proprietário Vamos usar pistola A quem interessar Possa A quem interessar Possa Devido a ausência prolongada do luthier Fiquei com a chave da casa dele Se precisar é só falar comigo atenciosamente Ok Não sei qual é o nome desse homem Eu não tenho a chave que abre isso aqui Não apareceu no mapa Tô esperando a hora que eu vou abrir um banheirinho desse Vai ter um bicho aqui dentro Vai ter um bicho aqui dentro Tem bicho aqui dentro Tá bom Peguei a pólvora Acho que eu já peguei Tá Uma cabeça Tem um corpo de uma boneca gente Que isso Tá Agora a gente precisa dar um jeito de entrar aqui Nessa porta aqui Que não me deixaram entrar Como é que entra? Não dá pra subir? Eu não tenho nada pra poder abrir aqui Cara Ó Vou embora É reto Subir as escadas ali, né? Subir as escadas Ah Tô só dando uma olhadinha pra ver se não é Se eu não vou apanhar de alguma forma Tá bom Tá bom Ih, não marcou o xizinho ali Cristal grande Cristal grande Tá Foi as galinha agora? Aí, foi Eu já abri aqui Caso eu preciso sair correndo Sempre bom, né? Bomba Deixa eu ver se já foi tudo aqui Já foi tudo aqui Ainda bem que tá pouco escuro Tá trancada pelo outro lado Mas eu vi que tem uma escada por aqui Tá Ah, tem um fio aqui Por que que é aquilo lá? Não tenho ideia Putz, e aí meus amigos Eu caio aqui dentro mesmo, hein? Ah, tentei Mas não tem modo stealth mesmo Não adianta Bora Bora Morre, diabo Acho que eu vou ter que usar Um remedinho, hein? Tudo bem Deixa eu criar mais remédios Se eu conseguir Tá Só fiz isso pra economizar Um pouquinho de munição, viu? Tá, tem coisa aqui dentro A chave de asas é uma peça apenas Três outras peças são necessárias Para completá-la Ok Examinar Combinado com chave de asas Merda Melhor ir atrás do Duque Tá Quando acontece esse tipo de coisa Quer dizer que vai vir bicho Já vou ensinando uma coisa pra você Sobre jogos de terror Mando homens ali Tá Agora Fechou essa etapa Vamos para outra É na volta que o bicho pega Tá ligado? Deixa eu só uma coisa A gente não conseguiu vir aqui ainda Eu achei que ia dar pra gente vir aqui Acho que é só quando a gente der essa volta aqui Bom Tudo bem, não tem problema Agora é que o bicho pega Eu esqueci de olhar pra onde eu tenho que ir Reto e Atravessa essa porta Virar à esquerda ali Esse corvo aí Notting Deixou moeda o corvo ainda Não, foi aqui É à esquerda que eu tenho que ir Cara Cabeção É naquela porta grandona Caraca Aqui É aqui mesmo Porta vermelha Aê Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso Agora me fala como revertei essa situação Relaxe Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose E o resto dos frascos? Meu Deus, cara São quatro no total Você tem um e os outros lords estão com o resto Lordes? Os lords, irmão Não deu pra entender ainda A segunda é a líder fria e calculista do vilarejo Abaixo dela há quatro lords A primeira você já conheceu Lady Dimitrescu A segunda vive em um vale enevoado A dona Beneviento Que confecciona bonecos Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casar Um velho e embolorado O terceiro é o Moreau Uma criatura deformada Que vive no reservatório passando os muinhos Dizem que ele não é o único monstro Que habita aquelas águas O quarto e mais perigoso é o Heisenberg Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto O que é isso? Um monte de baú O que é isso aqui? Casa de tesouro O que é isso? Arma da roda d'água Coleção do maestro Herança da Luisa Ok Cara, o Duque é loucaço Mano Tem que ter alguma coisa do Duque Tá ligado? Bem-vindo, Ethan Ah, sim, eu tenho você Encontre bons ingredientes e os traga pra mim Culinária Ahn Peraí Culinária Você abate e a gente cozinha Peixe com ervas Peixe com ervas Não sei o que Aproveita esse arrefecimento Triste de estar A vida aumenta um pouco Permanentemente Legal Ahn Esse aqui Ao receber dano Defender se disputar Ahn A defesa aumenta Aqui a vida aumenta de novo Tá A vida aumenta bastante Permanentemente Dano recebido A defesa Tá Velocidade de movimento Aumenta De movimento Aumenta Eu vou comer esse aqui A gente pode fazer isso aqui Eixe Ih, eu acho que a gente não tem isso aí Ah, eu vou caçando E vou entregando pra ele Quando ele tiver tudo Ele vai fazer Então eu fiz errado Porque eu queria ter Então eu devia ter posto aqui Embaixo Que Aumenta A vida aumenta Bastante Eu devia ter feito isso Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem problema Vamos vender os tesouros Que a gente pegou Tá Estamos com 25 mil Pistola M19 M1911 Essa aqui Ela tá dando Quantos de dano? 150 mais 30 Essa aqui tá dando 160 É interessante Deixa eu ver se não tem mais nada aqui Eu posso comprar um scope novo Pra Pra sniper E posso comprar também Reduz a oscilação da arma Um mirar Puts, cara Isso aqui é importante, velho Mas calma Vamos ver Ahn Pulete-se E agora Essa aqui é 150 Mais 30 Por que que é mais 30 720 Não é 150 Mais 30 É Essa aqui demora mais Pra carregar Mas a cadência é melhor Eu vou aumentar o nível dela Vamos ver Bom Eu vou dar uma melhor Nessa arma aqui Essa modificação Pode ser feita Num instante Tá Ela dá 170 De dano Essa dá 150 No princípio Mas é que tem Mais 30 ali Ah, por causa Não Ah, por que que tá Mais 30 ali Mas tudo bem Tô com 5 mil 5 mil Eu não posso fazer Muita coisa Ahn Dá pra melhorar ela Maisinho Ah, cadê Você tira azar Vamos gastar isso aqui Tudo bem É tudo um investimento Não tem mais nada Pra vender Opa Ahn Deixa eu trocar Então Vamos usar ela No lugar Da minha pistola Original E começar A organizar Os itens agora Tá começando a ficar Um negócio Meio Meio baguncédios Aqui Eu tô com carne De ave aqui Vamos entregar Uma carne de ave Pra ele Pra gente não ficar segurando Vamos botar Vamos botar Nesse aqui Já Aves já foi Aqui Vamos entregar Pra ele Já Que a gente não A gente não Precisa ficar Segurando Essa carne Gazua Tá aqui Ahn As munições Vou botar Pra cá Deixa eu trazer Pra cá Dá pra girar Dá pra girar Vamos botar aqui Botar a doze Aqui Essa pistolinha Aqui Essa aqui Aqui E eu acho Que é isso Munição Vamos botar aqui As munições Azar Só pra gente Dar uma organizadinha Melhor Aqui nessas coisas Tá Beleza Bom Temos espaço ali Caso a gente Pegue Algum item Novo Beleza Vambora Pra onde é que a gente Tem que ir agora A gente já foi Deixa eu ver Uma criatura Com quatro asas Aqui Ó Aqui abriu Beleza Esse aqui é o próximo caminho Então Galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Já dá bastante tempo De vídeo Na verdade E Se tu gostou Deixa um like E se inscreve no canal Pra me ajudar Por favor A gente se vê no próximo vídeo A gente vai continuar daqui No próximo Beleza Falou